Você tem que ficar urubu servando as coisas aqui, se não tá encostando, porque essas coisas, cara, os caras só vão descobrir lá e se cagar, tipo assim, tem que ficar fazendo troca, é alguma coisa que vai ter que ser pra fazer uma mandinha, entendeu? Então assim, você tem que prestar atenção, obviamente que eu tô prestando atenção lá, mas você tem que prestar atenção aqui também se não tá esbarrando alguma coisa, se você acertou um microfone, você tem que, quando acontecer isso, você para, já para e aí a gente continua. Então não tem perigo deles descobrirem lá que aconteceu alguma cagada. Bom, eu já conheço o Thiago Bianchi há muitos e muitos anos, quando o Thiago ainda tinha um estúdio lá perto da Rebouças, ali em São Paulo, perto da Marginal, estúdio Contato, eu fiz um primeiro projeto, acho que foi uma das primeiras gravações que eu fiz, foi uma banda que eu tocava, um Dream Theater Cover, e nós fizemos um tributo brasileiro lá e eu conheci o Thiago, e nesse meio tempo, nesses, ao longo, acho que nos últimos 10, 15 anos, a gente acaba se trombando aqui e ali, em shows, né, mas eu já conheci, então o Thiago faz bastante tempo, já tinha trabalhado com ele e tem acompanhado, né, o grande trabalho que ele tem feito, né, agora com o estúdio Fusão, né, mudou o nome, antes era o Contato, agora é o estúdio Fusão. E, bom, desde o início, né, da pré-produção, né, do novo álbum do Hibria, nós pensávamos em alguns estúdios, né, em quem poderia, né, fazer a gravação das baterias, né. Minha forma de trabalhar, eu gosto muito de delegar uma série de tarefas, né, durante o álbum, a pré-produção começou há meses e meses atrás e o estúdio Fusão era uma opção, né, e a gente começou a conversar com o Thiago e a gente tinha certeza que aqui era o melhor local, né, pra gravação das baterias do álbum. Falar um pouco aqui sobre a bateria do nosso digníssimo Otávio, da banda Hibria, a gente vai fazer a bateria deles aqui no Fusão e vamos produzir uma DW com peles Evans e a escolha dessas peles vieram, a escolha veio, né, o plural, né, que é o sujeito, ele acompanha o sujeito, né, então a escolha veio, a escolha dessas peles veio por conta do som mais denso e mais sóbrio que eles querem alcançar com o disco. O som de batera mais... mais secão, mais powerzão, assim, né, e isso influencia a escolha das peles, que às vezes as pessoas acham que a pele pensa só na durabilidade ou na tocabilidade e acaba esquecendo que aquilo tem que suar bem e tem que construir o seu caráter ali, o seu perfil, de quem você é. Quando você pensa no som de batera do Lars, por exemplo, você lembra da... papai tá... pá, aquela caixa do Black Album ou do Bumbrot do Injustice 4 All, tchu 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 tchu, que daria origem ao Kick, o famoso Kick do Boom, então, você tem que uma pele clear, por exemplo, aquelas transparentes, são um som maior que canta mais a bateria. Quando você tem uma porosa, você têm uma pele que deixa o som mais gordo, e você tem o cantar da bateria, dos harmônicos, mas você tem também a mais gordura no som. Então para o som deles, para ficar bem o power que o Hibria necessita, a gente vai usar essa pele Evans Porosa EC2, é uma pele muito legal. Ah, existe uma outra situação também da pele, que é às vezes você match a pele de cima com a de baixo. Nesse caso aqui deles, a gente não fez isso porque a gente quer que a bateria cante, mas ela cante alguma coisa. Se a gente tivesse colocado essa pele em cima e embaixo, o som ficaria mais com a característica dessa pele. A gente está fazendo uma mescla, porque a gente está usando um Ambassador Clear embaixo e uma C2 em cima, que é coated, porosa. Então a gente tem, isso quer dizer que o Tom vai cantar, ele vai ressoar, mas com o Tinder da pele. Se fosse a outra pele, cantaria menos. A gente ouviria mais a pele, menos a bateria. A gente está fazendo um meio a meio. E bom, quando a gente está vivendo uma época do Tinder, eu imagino que vocês sabem o que quer dizer match, né? Mas para quem não sabe... Mas é em português? O match em português é... É do Tinder em português? O que? O match do Tinder em português? Não, eu não sei, eu não tenho Tinder, mas pelo que... Aí eu vou botar uma soção aí! O Roberto, o Roberto! É da hora, pô! Melhor diabo do que porra! Porra, diabão! Aí diabão! Mas na verdade é isso, eu sou mais. Hanno pessoal! Toadona! Toadona! Sanes Ian's Will!